Terremoto temido por muitos Bem vindo né meu amor Que saudade que nós estava de ver você Executando o gado Chega batendo meu Black Jackson Pressão viu O negão no armado 20 O V8 Chama Quem será? Pera aí Que eu gostei da seta Nem diz obrigado O boi caindo lá longe Sem fazer muita força Mas parece que não está Pegando mais os boi na mão não né Não mas o V8 é ignorante Como é que é ignorante para quando os treinos caem fácil Igual merda de socorro Parecia um pó amarrado no cordão Quando soltava mandava Pão